Se acredita na Era Zevido? Acredito, cabinha Beleza em chave, vó Oh, man Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente E tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Se acredita? Vai, cabinho! Quem diria? Quando você passa, tudo fica diferente Tava sem graça, mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso e viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente E se liga aí, galerinha do YouTube Se vocês gostam do nosso trabalho Não esqueçam de curtir o vídeo Compartilhar, favoritar e se inscrever no nosso canal E se você quiser aprender esta coreografia passo a passo O link vai estar na descrição do vídeo Vamos deixar também os links dos nossos últimos vídeos Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo! Tchau!